Oi gente, tudo bem? Lembra de mim? Professor Hélio Roberto da Rocha, professor de matemática. Na aula passada nós estudamos os conjuntos numéricos, não foi? Hoje a gente vai aprender um pouquinho de potência com expoente negativo e expoente fracionário. Que coisa, hein, professor? Já com expoente positivo a gente já tem dificuldade? Tem nada? Vamos lá, vai ver que é fácil. Vamos lembrar aqui a potência com expoente positivo mesmo. Aqui eu tenho 2 elevado a 4, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o 2 4 vezes, não é mesmo? Então 2 elevado a 4, a potência é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 16, tá bom? Agora, o matemático precisa evoluir, a matemática precisa evoluir. E se caso aparece um expoente negativo, o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar numa regra, quem sabe a gente mostre pra você que ela é verdadeira. Para determinar uma potência com expoente negativo, devemos obedecer a regra. Primeiro a gente escreve a base na forma de fração. E se ela não estiver, né? Se ela tiver, tá beleza. E depois a gente inverte a base, ou seja, troca numerador com denominador. E muda o sinal do expoente. E aí a gente aplica a propriedade das potências. Vamos lá pra um exemplo? 5 elevado a menos 2. Na aula passada eu falei que todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Então 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então eu vou escrever o 5 em forma de fração, tá aí? 5 sobre 1. Agora eu vou inverter a base e o sinal do expoente. Olha só. Ficou 1 em cima, 5 embaixo. E o sinal do 2 mudou pra 2 positivo. Agora resolve normal 1 quinto duas vezes. Olha lá. 1 quinto vezes 1 quinto dá 1 sobre 25. Ou 1 vinte e cinco avos. Entendeu? Então vamos pra mais exemplo. Potência aqui eu tenho expoente positivo. 3 elevado a quarta. 3 elevado a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Agora 3 elevado a menos 4. Aplica a regra. Pega o 3, escreve ele em forma de fração, tá bom? Agora inverte a base. 1 fica no numerador, o 3 no denominador e muda o sinal do expoente. Aí multiplica 1 terço 4 vezes. Dá 1 sobre 81. 1 81 avos. Mais um exemplo. 2 terços ao cubo aqui. Positivo, normal. 2 terços 1, 2 terços 2, 2 terços 3 vezes. Dá 8 27 avos. 2 terços com expoente negativo já está na forma de fração. Inverte a base, o 3 no numerador e o 2 no denominador. E o sinal do expoente muda. Multiplica 3 meios 3 vezes, dá 27 oitavos. Olha só, professor, eu estou percebendo que aqui tem uma inversão das respostas. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que vai ter, viu? Por que isso é verdade? Eu vou mostrar para você por que isso é verdade. Eu não vou provar, eu vou mostrar. Tá bom? Então olha aqui. Lembra da divisão de potência de mesma base? É que a base é a mesma, né? O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 3 menos 5. Que vai dar quanto? 2 negativo. Então ficou 3 elevado a 2 negativo. Agora eu vou aplicar a regrinha. Por enquanto eu não estou mostrando. Escreve na forma de fração o 3. Agora eu vou inverter a base. Ficou 1 terço. Sinal do expoente muda. E deu 1 nono. Agora eu vou mostrar de outro jeito, tá? Eu vou resolver. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 à quinta é 3 5 vezes. Olha aí. Vamos agora simplificar. 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. Ficou 1 no numerador. E no denominador ficou quanto? 3 vezes 3, 9. Olha aí a resposta. Não deu do mesmo jeito? Então eu mostrei, só mostrei que a regrinha é válida. Tá bom? Agora vamos lá. Mais exemplo, professor. Que está complicada essa história. Professor, onde que eu vou usar isso? Lembre que o conhecimento é importante. Vai que o seu netinho pede para o avô. Me ensina a resolver potência com expoente negativo. Aí eu sei, meu neto. Vou te explicar. Mais um exemplo aí. Expoente 2 negativo. Inverte a base. Muda o sinal do expoente. Multiplica duas vezes. Deu 4 nonos. Mais um exemplo. Agora que eu tenho a base negativa. Normal. Inverte a base. Muda o sinal do expoente. Agora multiplica 3 vezes. Aqui eu tive que pôr parênteses. Porque o segundo sinal aqui é negativo. Senão vai misturar o menos com o vezes. Regrinha do sinal. Esse menos e esse menos dá mais. Esse mais e esse menos dá menos. Multiplica aí. Deu 125 oitavos negativos. Beleza? Agora potência com expoente fracionário. O que eu devo fazer com isso? Mais uma regra. Poderemos transformar o expoente fracionário em um radical. Onde o denominador será o índice do radical. E o numerador o expoente do radicando. Que nome, hein, Brusson? Tantos nomes. Vamos lá. Exemplo. 5 elevado a 3 quartos. O 3 é numerador e o 4 é denominador. Olha só. Eu vou transformar isso no radical. Lembra daquele símbolo que é uma casinha? Olha só. Quem vai parar? Onde quem vai parar? O 4 é o denominador. Vai ficar aqui no índice. O 3 é o numerador. Vai ficar aqui no expoente do radicando. Tem um professor amigo meu chamado Pedro Ítalo. Que ele coloca um solzinho aqui. Aí ele fala assim. Quem está no sol? Esse aqui está no sol. Ou vai para a sombra. Vai lá para dentro da casinha. Quem está na sombra vai para o sol. Boa, né? Então vamos lá. Vamos para o exemplo. 3 elevado a 2 terços. Tá bom? 2 terços. Vamos lá. O 3... Vamos lembrar do macetezinho do professor? 3 está na sombra. Vai parar no sol. Vai passar aqui por índice. O 2 está no numerador. Vai lá para dentro. Lá para dentro. Lá no expoente do radicando. Então ficou raiz cúbica de 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Lembra qual é a raiz cúbica de 9? Tem que multiplicar o número 3 vezes para dar 9. Se eu multiplicar o 2 vezes o 2 vezes o 2 dá 8. Então é próximo de 2. Lembra da aula passada que se é um número irracional? Aí dá esse tantão de casos decimais. É uma decimal infinita e é não periódica. Lembra da aula passada? Vamos fazer um arredondamento. Tem uma regra para a gente arredondar. Eu vou arredondar esse número bem aqui. Bem aqui, tá bom? Não, eu vou arredondar bem aqui antes do 8. O que eu vou fazer? Eu olho o número a ser eliminado. Se ele for maior ou igual a 5, a gente acrescenta uma unidade ao algarismo da esquerda. Então olha só, 8 é mais do que 5. Então vai aumentar a unidade lá no zero. O que vai acontecer? Raiz cúbica de 9 deu aproximadamente 2,1. Esse símbolo aqui, sinal aqui é de aproximadamente, tá bom? Mais um exemplo. 5 elevado a 3 meios, ó. O numerador vai lá para dentro do radical. Fica lá no expoente do radicando. O denominador vai para o índice. Então aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 ao cubo. Raiz quadrada não tem necessidade de pôr o 2. Eu eliminei o 2 aqui. Aí ficou 5 ao cubo. Quanto que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. Dá 125. Aí eu tenho que arrumar um número para multiplicar duas vezes para dar 125. 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11 é 721. Então é mais do que 11. Um pouquinho a mais. Então a gente percebe que esse número aqui é um número irracional, tá vendo? Aqui é decimal infinita e não periódica. Vamos aproximar. Vou aproximar bem aqui, ó. Tá bom? A regrinha. Se o algarismo a ser eliminado por menor do que 5, olha só. Eu vou eliminar aqui, ó. Ele é menor do que 5. A gente vai manter inalterado o algarismo da esquerda. Olha só como vai ficar. Raiz quadrada de 125 é aproximadamente... Vamos pôr um tio aqui, que é o símbolo de aproximadamente 11,18. Beleza? Porque a regra é válida. E agora, professor, o senhor vai mostrar para nós? Não dá tempo. Vai bater o sino. O sino. Você vai lá no portal Conexão Escola da SME. Tá aí o endereço, ó. E lá eu fiz um vídeo que vai estar explicando para você por que essa regra é válida. Tá bom? Vamos lá? Uma pequena revisão aqui. Estudamos hoje potência com expoente negativo, que serve para você explicar para o seu netinho. Tá bom? Ou então, se você for estudar engenharia, você vai usar bastante isso. Tá bom? Outra área da exata, da matemática, física, tá? Potência com expoente negativo, você vai inverter a base e mudar o sinal do expoente. Potência com expoente fracionário, você vai transformar em uma radiciação. Onde o numerador vai ficar no expoente do radicando. E o denominador vai ficar lá no índice. Ele vai ficar no sol, né? Bom, arredondamento. O algarismo maior ou igual a 5. A gente aumenta a unidade. E o algarismo menor que 5 a gente mantém. Tá bom? Infelizmente, a nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco de potenciação com expoente negativo e fracionário. Espero vocês na próxima, tá bom? Até lá, então. Tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série. Uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença. Contamos com sua presença.